Bom, então à medida que você for fazendo as células aqui, você vai deixando já nessa posição. Com elas viradas já, com essas pontinhas já soldadas na frente, você vira ela, porque já nessa posição já fica mais fácil para soldar nas costas das outras células e assim por diante. Então aqui tem duas, vou aproximar um pouquinho. Pronto, aqui a posição que você vai deixar elas aí, sempre nessa sequência. Ela virada, né, e a ponta saindo aqui para soldar nas costas das outras células e assim por diante.